Música Muito bem, mais uma vez presente aqui no município de Laje o deputado Rosenberg Pinto aqui na cidade fazendo uma visita exatamente no dia dos festejos da concessão aqui no município com a avaliação que se faz, como foi a recepção de hoje? Em primeiro lugar quero desejar aqui muito sucesso a esse grupo líder de comunicação e aqui em Laje, mais uma vez participando dessas atividades festivas hoje a nossa padroeira, Nossa Senhora da Concessão que não é só de Laje, mas de vários locais mas Laje tem um significado maior, inclusive com a presença do bispo que esteve aqui fazendo a celebração além do mais toda a comunidade participa desse momento um momento extremamente singular para quem acredita em Deus, para quem acredita na espiritualidade e por conta disso eu estou aqui, vim aqui junto com a Emirã participar de mais uma atividade abraçando a população de Laje e da região que aqui veio participar da celebração nesse momento de congraçamento com Deus, com a religiosidade e desejo a todas as pessoas de Laje que Nossa Senhora da Concessão continue iluminando para que nós possamos realmente fazer dessa cidade uma cidade muito mais agradável do que ela já é Deputado, 2013 é um ano praticamente de paciência, de arrumação de casa agora há uma grande expectativa de que as emendas que aqui foram colocadas em 2013 começam a ser vistas a título de inaugurações agora no início de 2014 é mais ou menos aí o pensamento, Deputado? Sem dúvida alguma, acho que a Mirã cumpriu um papel aqui de arrumar a casa está aqui para cumprir uma tarefa, um compromisso, inclusive de campanha que ele fez, nós estamos conseguindo os equipamentos do hospital para que a gente possa aqui ter um atendimento mais priorizado além do mais, esse compromisso que ele tem com a população da feira do mercado, para que a gente possa fazer uma reforma naquela área para que as pessoas, os feirantes possam vender os seus produtos e a comunidade ter uma acomodação melhor no sentido de adquirir os produtos para o seu consumo além do mais, nós estamos destravando aquela obra da praça que ela ainda continua com uma dificuldade de prestação de contas por conta da gestão anterior nós estamos destravando isso porque uma parcela havia sido liberada de 97 mil reais numa obra dela de 950 mil nós estamos regularizando essa primeira situação para não perder essa emenda e fazer uma praça realmente que seja digna da população aqui na nossa cidade de Laje 2014, sem dúvida alguma, são os momentos agora de que as obras possam realmente serem realizadas a base em Miram foi construindo o governador se comprometeu com a reforma do mercado o governador se comprometeu e já está acontecendo está andando a aquisição dos equipamentos do hospital espero que a gente possa fazer também um grande saneamento na cidade no sentido de atender as demandas de saúde da população aqui de Laje deputado, falando um pouquinho sobre a sucessão estadual nós observamos aí que nos bastidores circulou bastante nome de pessoas como Walter Pinheiro, entre outros, da base ou seja, da gema do PT e aí agora vem também o secretário de governo do estado da Bahia que é o Rui Costa, que é o preferido do governo do estado do Jacques Wagner e aí houve uma reunião entre si que é a reunião que decide a base do PT para chamar a governabilidade e aí deu Rui Costa o senhor não acha que teve um pouco de imposição aí do governador Jacques Wagner em colocar Rui Costa? Não, eu acho que não foi imposição eu acho que o governador tem o direito de apresentar o seu nome ele apresentou é lógico que cada um tinha suas preferências eu mesmo tinha uma preferência maior pelo nosso querido ex-presidente da Petrobras e a Sérgio Gabriele porém, nós fizemos o encontro do diretório dos nossos partidos e por unanimidade entendemos lá que a candidatura de Rui Costa ganhou mais musculatura do que as outras ou seja, ele conseguiu aglutinar a política de uma forma mais consistente e é lógico, com aval do principal líder nosso no estado que é o governador Jacques Wagner então com isso saiu uma proposta de consenso agora vamos trabalhar criar realmente as condições para que a gente possa fazer uma disputa com consistência e dar continuidade a esse projeto que já governa a Bahia nos últimos sete anos e o Brasil nos últimos dez anos Muito bem, para o vice Nilo? Olha, eu tenho convicção que o governador Jacques Wagner está tratando dessa questão todos os dias dois nomes apontam como os preferidos o nome do presidente Marcelo Nilo que ficaria muito gratificado se fosse ele meu colega na Assembleia Legislativa uma pessoa extremamente competente mas também do deputado federal Mário Negromontes que já foi ministro que é presidente do Partido Popular um partido que cresceu bastante no estado nas últimas eleições então eu tenho convicção seja um, seja outro nós vamos estar unidos para que a gente possa junto com o vice-governador Otto compondo o Senado formemos uma chapa que na minha opinião será imbatível seja qual for o opositor respeitando todos eles é lógico nós temos que ter humildade para entender isso mas eu acho que essa é uma chapa muito forte, consistente que tem chances reais de ganhar as eleições e dar continuidade a esse belo projeto que está acontecendo na Bahia sob a batuta do governador Jacques Wagner até porque quem conheceu antes e conhece agora não quer mais voltar para aquilo que foi o governador Jacques Wagner atende a todos de uma forma igual independentemente se for do seu partido ou de outro partido se é da oposição ou da situação a exemplo de Salvador que o prefeito é de oposição é do DEM a SEMI Neto e o governador tem tratado de uma forma extremamente positiva pensando a cidade de Salvador ajudando ao governo do município de Salvador então ninguém quer voltar mais àquele tempo que era a mão afago de um lado chicote com a outra nós queremos agora um momento de republicanismo onde todos tem que se tratar de forma igual mesmo sendo diferente do ponto de vista da composição política partidária Copa do Mundo chegando a Bahia está preparada? Eu acho que a Bahia está preparada eu sou até um pouco crítico a essa questão de Copa do Mundo eu acho que a Bahia o Brasil poderia ter esse dinheiro que gastou investido em outras coisas mas foi uma decisão de governo de fazer a Copa aqui vai ser um sucesso haja vista aqui agora o sorteio que o mundo inteiro esteve de olho para a Bahia então nós vamos estamos preparados segurança pública que houve um questionamento inclusive do jornalista alemão ao governador Jacques Sivagre o governador respondeu certo está tudo sob controle não tem nenhum problema que possa inviabilizar a vinda dos turistas e daquelas pessoas que querem assistir um bom futebol venham para a Bahia vai ter um belo futebol na Bahia inclusive com uma chave maravilhosa com países aí que foram campeões da Copa do Mundo espero que a gente possa ver o nosso Brasil também jogar aqui eu gostaria de lhe parabenizar pelo trabalho na Assembleia Legislativa deixar o nosso microfone à sua disposição e também pela visita aqui no município de Laje na verdade a gente observa que o deputado Estadual Rosenberg Pinto está constantemente conhecendo as situações dificultosas aqui no município de Laje para que juntamente com a união de forças resolva os problemas como é o caso da feira o caso do centro cirúrgico o caso da praça em todas essas situações o senhor está atento sobre os relevantes serviços olha eu quero agradecer a oportunidade Brito de poder falar com esse grupo de comunicação e dizer que sem dúvida alguma eu quero estudar trabalhando no sentido de ajudar a Laje melhorar as condições aqui e de infraestrutura inclusive acho que nós precisamos pensar Laje para os próximos 30, 50 anos nós precisamos criar um anel viário na cidade nós precisamos tirar o tráfego pesado do centro da cidade é lógico que não é uma coisa a curto prazo como eu acredito que Emirã vai ter 4 anos e na minha opinião mais 4 que ele vai fazer um belo governo nós vamos ter tempo suficiente para fazer uma infraestrutura no sentido de garantir uma melhor mobilidade urbana aqui na cidade de Laje quero desejar a todos vocês um grande abraço e que Nossa Senhora da Conceição ilumine a todos nós nesse 8 de dezembro e que todos tenham um grande Natal e um bom 2014 com muita esperança um abraço muito bem conosco aqui o deputado Rosenberg Pinto presente aqui na Lida FM a sintonia do seu coração sempre na cola da notícia e que o 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 que o